A FEGESP, Federação das Empresas Juniores do Estado de São Paulo, em parceria com o Núcleo de Empresas Juniores de Campinas, estão lançando uma campanha para arrecadar fundos que serão destinados a ajudar micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo a enfrentar a crise do coronavírus. Batizado de Transforme SP, esse projeto pretende oferecer consultorias gratuitas a empresas afetadas pela pandemia, em áreas como marketing, gestão empresarial e financeira. E para a gente saber mais sobre essa iniciativa, eu converso agora com o Lucas Gonçalves Machado, que é aluno de matemática aplicada na Unicamp e diretor de desenvolvimento da FEGESP. Olá, Lucas, muito obrigada pela entrevista. Olá, Juliana. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar falando desse projeto para o pessoal. Lucas, para quem eventualmente ainda não conhece, queria que você explicasse, assim, de forma bem breve, o que é o Movimento Empresa Júnior. O Movimento Empresa Júnior são empresas juniores do país todas reunidas, por um movimento só. E empresas juniores, elas são basicamente empresas normais, que a gente conhece, só que são administradas por alunos e os projetos são executados por alunos, buscando que, assim, eles consigam complementar essa formação na universidade por meio de projetos que realmente apliquem os conhecimentos teóricos que eles conhecem em problemas reais do dia a dia. E como surgiu essa iniciativa de ajudar as empresas do Estado de São Paulo a enfrentar a pandemia, o Transforme SP? Os projetos realizados pelas empresas juniores, no geral, já atendem micro e pequenos empresários. E aí, lendo diversos estudos do SEBRAE e de várias outras empresas, a gente percebeu o quanto que micro e pequenos empresários são os que mais estão sofrendo com a crise, muito porque, às vezes, eles não têm verbas para manter a empresa por muito tempo, e a arrecadação caiu muito nesse período. Então, a gente percebeu o quanto que eles estavam precisando da nossa ajuda, que a gente já tem um certo know-how em estar atuando com micro e pequenos empresários e que seriam pessoas dispostas a investir nesses projetos para ajudar esses empresários a saírem mais fortes da crise. E aí, juntando esses três stakeholders, né, empresas juniores, para executar os projetos, investidores para estarem inserindo realmente o investimento, e esse micro e pequenos empresários que precisam dessa ajuda para sair da crise mais forte. E vocês têm como meta ir arrecadar R$ 240 mil, um valor que, segundo as estimativas de vocês, possibilitaria ajudar cerca de 150 empresas. Explica como vocês pretendem utilizar esses recursos, quem pode doar, e se há um prazo para essa arrecadação. A arrecadação, ela vai até o dia 30 de maio, 31 de maio, perdão, e qualquer pessoa pode doar, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, se você tiver interesse, é só entrar no site, aí você vai ter todas as instruções para realizar a doação. E esses recursos vão ser realmente investidos nos projetos, né, 100% dos recursos que a gente obter vão ser enviados para as empresas juniores estarem executando esses projetos, que vão para custos do projeto em si. Então, todo esse dinheiro vai ser revertido em benefícios para essas micro e pequenas empresas. E que tipo de micro e pequena empresa poderá ser beneficiada com essas consultorias? Vai haver algum critério para a seleção das empresas? E queria que você orientasse em como elas podem se inscrever também para participar desse programa. Show! O atendimento, ele acontece por ordem de chegada, né? Então, de acordo com a inscrição da micro e pequena empresa, quando a gente recebe o investimento necessário para começar aquele projeto, a gente libera ele, já é logo para alguma empresa juniores estar executando. E o critério de seleção é realmente a partir da necessidade do micro e pequeno empresário, né? Então, da cor da hora de chegada dele e o quanto ele precisa daquele projeto. Então, seja de qualquer segmento de mercado que ele atue, caso ele esteja precisando escrever no site, ele será atendido de acordo com a chegada do investimento necessário. E que tipo de aprendizado, né? Falando de forma mais geral, assim, sobre esse programa, você acha que essa iniciativa do Transform SP pode trazer para vocês, isto é, para os alunos que trabalham nas empresas juniores aqui da região? O primeiro ponto, né, é realmente mais uma oportunidade aí de estar aplicando tudo o que você aprende na universidade dentro de um projeto real. Então, a gente tem alunos de computação que podem estar criando sites e e-commerce para essas empresas, a gente tem alunos de administração, alunos de economia, podendo estar olhando para a questão de entrada de receitas, de despesas, organizando o planejamento financeiro da empresa. E para a gente, enquanto federação, enquanto núcleo, né, é muito aprendizado sobre como resolver problemas complexos. Porque, na situação, nesse contexto que a gente está de pandemia, nenhum problema é simples de ser resolvido. A gente tem muitos stakeholders diferentes para estar olhando. E esse tipo de experimento, de projeto, permite que a gente consiga estar entendendo um pouco melhor como atuar em todo o cenário empreendedor do Brasil, assim. E, de forma geral, Lucas, existem algumas estratégias que vocês vêm discutindo, assim, ou alguma sugestão que você possa dar para quem está nos assistindo e tem interesse aí nesse assunto, esteja preocupado com a situação da sua pequena empresa? Que tipo de estratégia ou sugestão vocês, da Fergesp e do Movimento Empresa Júnior, podem dar nesse momento para essas empresas? Acho que o primeiro passo é estar lendo muito sobre o que está acontecendo, né, que iniciativas estão sendo lançadas pelo governo, porque cada dia surge alguma coisa diferente, alguma mudança, seja em legislação para conseguir crédito, seja uma nova rodada de crédito liberada, questões trabalhistas também. Então, está muito antenado para saber como você pode se aproveitar disso tudo. E, se você estiver nos presentando qualquer problema também, tem contato com a gente, que a gente pode ver o que a Fergesp e as empresas juniores do Estado de São Paulo podem fazer pela sua MPR. Vamos, então, reforçar as informações para quem ficou interessado em doar ou se inscrever para o Transforme SP, Lucas? Para você ou se inscrever ou para doar, a plataforma é a mesma. Então, é transformesp.fegesp.org.br. E aí, você entrando lá, tem um botãozinho no canto superior direito, escrito Apoi, caso você queira doar. Então, é só seguir o formulário de cadastro normal e tem a opção de doar por cartão, por boleto, maneira que mais acomodar o doador. E, para você se inscrever, entra também no site transformesp.fegesp.org.br e clica em Como Funciona para Empresas. e ali você vai conseguir entender melhor como você pode se inscrever, mas também é um formulário de inscrição tranquilo, algumas informações básicas só de contato, CNPJ, para a gente entender melhor a realidade da empresa. Com o número do cadastro, é só esperar o contato nosso. Legal. E tem algum e-mail para contato, quem preferir essa forma de contato? Tem também, é transformesp.fegesp.org.br. Muito bom, Lucas. Muito obrigada pela sua participação. Espero que o projeto seja um sucesso e que vocês possam ajudar aí muitas empresas na nossa região. Eu que agradeço, Juliana. Muito obrigado pelo convite. Eu conversei, então, com o diretor de desenvolvimento da Federação de Empresas Juniores do Estado de São Paulo, Lucas Machado, que é aluno de matemática aplicada na Unicamp e é um dos responsáveis pelo Transforme SP, iniciativa do Movimento Empresa Júnior, que quer ajudar empresas de todo o Estado de São Paulo a enfrentar a crise do coronavírus. Juliana Franco para o repórter Unicamp. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.